Pessoal, acabei de passar no banco e peguei todo esse dinheiro pra dar pro Rony não perder mais gol, ok? Vamos ver o vídeo. Fala rapaziada, tamo aqui direto pro Rie... pro Rie... calma aí que tá muito balançando isso aqui. Fala rapaziada, tamo aí pra mais um viete da TV ao Verde, Libertadores da América é obsessão, né, Bote? É, obsessão, né, vamos em busca do Tri, Libertadores não tem jeito, tem um clima diferente e, mano, vamos buscar mais três pontos. E ninguém deu o poupete, hein, vai ser a primeira vez. Eu vou chutar 2x1, o Palmeiras vai tomar um gol, mas vai fazer isso. Cara, eu vou chutar 3x0, o Palmeiras, mano, tô confiante. 3x0, mesmo com o time... Dependente do time. O time do Mírio Misturquente. Dependente do time, o Palmeiras vem aí de uma vitória no Clássico, vem bem. Mano, 3x0 com o Palmeiras e é isso, o Nava Gol vai entrar e vai meter caixa. É, isso aí, então vamos, vamos ver, né, vamos ver se o Pepe tá certo ou tá errado. Bora pra esse reactinho, rapaziada. O menor hoje não quis vir e falou, ah, não, vai ser muito fácil e eu não vou. Falei, calma, menorzinho, calma. Vamos ver, né. Caralho, deu nem tempo de... Ah, não, mano, não tem condições, mano. Mano, sozinho, ele tá sozinho, entendeu? Ele pode parar, ele pode olhar, mas não tem jeito. Mano, ele joga sozinho. Eu sempre falo, pô, é importante pro time, mas se é um jogo que você precisa desse gol e ele falha... Ele não fez nada, ele não tentou bater por cima. Não, ele tentou passar, ele tentou acabar. Escarpinha, esquerdoto! Ah, mano, sozinho, mano. Bruno, não é um, é outro, pô. Ah, mano, sozinho, meu irmão. Na perna boa ainda, meu irmão. Caralho, por que perde um gol desse, mano? Ah, mano, sozinho. Caralho, por que perde um gol desse, mano? Olha, mano. Caralho, por que perde um gol desse, mano? Porra, inacreditável, mano. O que você tem, meu irmão? Igual ele, né? Caralho? Nossa, ele é foda, ele é foda, eu nunca acredito em frente. Ele é lá, não ficou de zonho, isso, mano. Mas então, mano, olha aqui. Não, mas quem cruzou? O que que brinco essa vez em primeiro, né? Caralho, mano, eu não vou tocar, mano. Caralho, mano, que bolaço, mano. Não tem jeito, mano. Ele faz o gol mais difícil, mano. Ele faz o gol mais difícil, pô. Eu, eu tô comendo o vestido, mano. Caralho, vai do marzinho. Tira. Tira, porra. Faz o seu, moleque. Faz o seu. Cava pro lado. Caralho, moleque. Caralho, cara. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Eu nunca critiquei, cara. Critico assim, que leio, peru, 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 peru. Que bolaço, cara. Que bolaço. Só que ele teve muita lesão, mano. Ele se machucou demais, velho. Passa, passa, Wesley. Ah, bom dia. Que mania que tem de inventar, pelo amor de Deus. Vou pegar, faço um copo. Ai, copo. Veruzinho com canha. Que bobo, Veruzinho. Loco. Ah, ai. Escarpa, bate. O Rony. O Rony, mano. Paralho, Escarpa, velho. Paralho, Verão, tá jogando uma bola, hein, mano. Ficou barato, hein, pô. Ah, que raro, velho. Paralho, Escarpa. Paralho, velho. Você tem o porno na cabeça. Quem tem que inventar uns lances que não tem cabimento, tá ligado? Paralho, mano. Se tivesse uns caras mais de qualidade. Deixa pra passar. Vira aqui, Verão. O Over Home Dindo. Escarpa, velho, cruzamento. Verão, pode pintar mais um. O Rony. Meu Deus. Ah, não, mano. Não dá, não dá, não dá, não. Ele é completamente... Ele sai de chapa, porque é pra pegar a bola de chapa, mano. Mano, ele tenta fazer umas coisas que não existem no futebol. Ah, vai tomar no cu, mano. Vai se fuder, mano. Que cumprimento, capricho. Ah, velho. Ele é só chegar de chapa na bola, mano. Mano, ele é completamente especial. Ah, ó lá, mano. Caralho, ele vai tomar no cu, mano. Caralho, velho. Vai se fuder, mano. Sabia. Caralho, olha o outro louco também. Não, mas o Rony do Pós perder esse Rony nunca na vida, Matheus. Isso aí é coisa de juventude. Tem que dar manteiga e pegar o Rony, tem que dar os cavaleiros. Não tem condição. Não tem condição, Rony. Pô, não tem condição esse Rony, mano. Não tem condição. É louco. Vai tomar no cu, perdeu um gol desse, mano. Não tem condição, Rony. Não tem condição, Rony, mano. Dá uma olhada, agora é o Mike. Dá uma olhada, vai. Chuta pra fora, Mike. Caralho, mano. Agora vai ficar sofrendo, hein, a tomada, agora. Não tem condição, Rony, cara. Não tem condição, mano. Isso não pode se perder, não é? Caralho, Rony, já tirava ele agora, mano. Falou, mas você faz brincadeira, não tá, não, velho? Fala real. Caralho, Rony, se tira pro jogo, se fosse o Rony. O jogador torce, ó. Parar, Rony, parar, que a bola bate em mim. Mano, a bola tá no chão, mano. Chuta a bola, mano. Ele quis cabecear a mão no chão, velho. Por trás, mano. Tá maluco, tem que expulsar, mano. Não pode perder. Vem, Gustavo, você tem passado, o caminho, o caminho, o futebol, o futebol, o futebol, o futebol, o futebol, o futebol. Futebol, a bola. Não, não, não. Foi na bola. Foi na bola. E o futebol da noite. Eita. Olha, gol! Caralho! Tá legal, gente. Não tinha um segundo, mano. Caralho, tem que ir embora. Só assim, não. O Renlo Lopes, mulher. É que o Renlo Lopes, o Renlo Lopes, o Renlo Lopes. Caralho, tem que ir embora. É o Renlo Lopes. O sorriso de um cara que tem a libertadora. E hoje, o que ele deixa mais curto, é que é um lance de fraldinha, mano. A bola tá tímida, cara. Você não vai cabecear a mão no chão, velho. Você vai chutar, mano. Mais um do Breninho? Mais um do Breninho? Mais um do Breninho? Breninho! Ah! O Breninho! Ah, não. Tirou os muros. Fez um mais frio. É rapaziada, final de jogo Um jogo que tinha tudo pra ser um jogo Tranquilo Mas ele, o Rony Rústico Quase matou a gente, hein Rony Você, vou te contar, hein Rony É inacreditável, né mano É uma jogada Cara, tranquila, uma jogada que tava no chão Ele quis tentar cabecear a bola no chão Não faz sentido algum Um jogo que, cara, estava sendo tranquilo Bem fácil Por um lance desse, por um erro desse Logo em seguida a gente tomou um gol Cara, se torna o jogo difícil, né Libertadores, independente do adversário Quando o jogo é fora, tem essa pressão E, cara, natural Então, cara Tem que fazer gol, mano O Palmeiras tem que melhorar Mike tem que acordar, né Perge muita chance pra conseguir Então se precisa de um jogo aí Que a gente precisa de um gol desse Vai fazer falta Então, assim, feliz pela vitória Manteve aí a sequência fora de casa Mas é prestar atenção no próximo jogo É isso aí, rapaziada Deixa seu like Ativa o Silvio Se inscreve no canal E é nóis, hein Mais um react aí com vitória, hein Verãozinho Tá calando a boca aqui, ó Do Batata e do Cauê É o Cauê que fala do Verão Eu nunca falei, né Valeu, rapaziada Ó, quem não assistiu ainda O Pós-Jogo do Donati Clica aqui Que eu vou deixar aqui Pra você assistir Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tiago Pássima Tchau Obrigado.